Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito delicado, porém necessário, que vem aumentando mais do que nunca. Não sei se é o acesso maior à informação, que a gente começa a ficar sabendo mais, ou se realmente está aumentando mais devido às depressões, os transtornos, que o tema de hoje é o suicídio. O que acontece? A gente vê aí que a maioria das pessoas que querem tirar a sua própria vida, tem aí alguns distúrbios psicológicos, mentais, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química, mas a gente vê também em outros casos que às vezes algum evento na vida da pessoa ocorre e a pessoa começa a ter esse desejo de tirar a própria vida. A gente vê aí muito, né, essas pessoas, essas vítimas, elas começam a mudar o seu comportamento. Você começa a ver que elas começam a ficar mais deprimidas, mais isoladas, fechadas, às vezes começam a se machucarem, às vezes fazem cartas de despedida para a família, às vezes já começam a dividir os bens, né, tem algumas alterações aí de comportamento, às vezes começa a falar não aguento mais, gostaria de morrer, seria melhor se eu não estivesse aqui. Enfim, o que eu gostaria de deixar bem assim informado nesse vídeo é que geralmente a gente vê aí bastante pessoas que querem se suicidar após o luto, né, após a perder alguém querido, após perdas financeiras grandes, falências, às vezes a pessoa perdeu o emprego, já tá ali por volta dos 40 anos e acha que não tem mais como retornar ao mercado, de que essa condição não tem mais como reparar. Então, às vezes a gente vê mais isso, mas algumas vezes eu gostaria de chamar a atenção de que acontecimentos, principalmente envolvendo o público, né, algumas vezes a pessoa, a pessoa, ela passa por algum evento, a gente vê aí uma italiana, né, que um vídeo vazou na internet dela tendo aí relações sexuais e isso daí provocou assim uma devastação assim na vida dela, ela perdeu o emprego, ela não conseguiu lidar com a situação, com a exposição pública e aí ela acabou aí tirando a sua própria vida. Então, assim, a gente tem que abrir mais a cabeça para a questão do suicídio. Não são só pessoas deprimidas que querem se matar, não são só pessoas que têm algum tipo de problema psiquiátrico, mental, que querem tirar a própria vida. Às vezes algum evento pega essa pessoa e o mundo dela acaba, seja uma exposição na mídia social de forma negativa, seja aí a morte de alguém muito querido, seja uma doença, seja perdas aí financeiras, enfim, seja separações, né, eu vejo muito também pessoas que se separaram e após uma separação deseja sim cometer o suicídio e aí começa a ter toda mudança de comportamentos. Então, eu gostaria de abrir a cabeça, né, para levar a informação de que o suicídio, ele não só está nas pessoas tristes, nas pessoas que já têm algum tipo de problema psicoemocional, mas também em pessoas comuns, em pessoas normais, que alguma situação muito forte acaba aí devastando a vida dessa pessoa e essa pessoa acha que não tem mais solução, que não tem mais como que ela não aguenta e num nível tão grande de desespero, ela aí pensa que só tirando a própria vida que vai aliviar aí dessa dor, desse desespero. Gente, sempre tem solução. Não existe problema sem solução. Então, não cometa esse erro, não faça isso, vai procurar uma terapia, vai procurar uma ajuda, procura novas formas de ver, encarar e viver a vida, porque a vida é muito bela e se você ainda está vivo, ainda tem muita coisa para você fazer, que ainda tem muito, a sua missão ainda tem que ser cumprida, a sua jornada. Então, não há problema sem solução. Tudo é passageiro nessa vida, tudo passa, nada é para sempre, nem mesmo os nossos problemas. Mas a gente precisa aí abrir mais a cabeça. Só no Brasil, mais de 11 mil suicídios por ano acontecem. A nível de mundo, mais de 804 mil suicídios. A nível de mundo, todos os anos, segundo os dados de 2012, o Brasil está aí no oitavo nível do ranking de países que cometem suicídio. Então, o assunto é muito sério, muito delicado. A gente tem que trabalhar nisso, porque ninguém está livre de uma determinada catástrofe na vida e de entrar nesses tipos de pensamento. Então, o assunto é sério. A gente precisa tratar e levar a informação para ajudar essas pessoas que estão sofrendo, precisando de ajuda. Esse é o recado do vídeo de hoje. Entra no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Se inscreva para ficar por dentro das novidades. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até mais!